Boa tarde, telespectadores do Melhor para Você. Primeiramente, aqui é totalmente lícito esse A de Implemento desse pagamento, uma vez que foi avisado na tabela de preço que maquiagens para noivas eram mais caras. Caso não ocorra esse A de Implemento, a gente vai ter aqui uma possível cobrança de consignação em pagamento, que vai correr juros, mora, pode ser cobrado via cartório também, a gente tem todas essas demandas também. E vale lembrar que da Lei 13.455 de 2017, ela podia inclusive cobrar valores diferenciados se no pagamento fosse por PIX, por débito, por cartão de crédito, isso é totalmente lícito. Então, pessoal, cuidado quando for pagar. É dever também do consumidor ter os recursos cabíveis para cumprir o total valor e o A de Implemento das quantias cobradas. Beijo, minha amiga Desirê, é com você aí no estúdio.